Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querudina faz o sol me esquentar e quando é noite a lua nina teresina E desatina até o sol raia Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querudina faz o sol me esquentar e quando é noite a lua